É, faz sentido, né? Porque a meta vem de cima para baixo. E eu entendo ter um sistema de metas que tem no banco, que tem aqui na T2, porque a conta precisa fechar. Então, se eu, minha empresa, tenho esse custo, eu preciso ter essa meta para eu cumprir isso e ponto. Só que agora é um pouco diferente, né? Porque apesar do banco ter o custo inicial que a gente estava falando, é uma política diferente. A ideia é fazer com que o profissional possa ganhar mais. Então, certamente, vocês desenharam um programa de remuneração variável, que deve ter ali as suas escalas. A gente não precisa necessariamente entrar nesse detalhe. Mas eu quero te fazer uma pergunta que vai entrar até um certo nível de detalhe. Essa remuneração variável, ela pode ser, que fique claro, não estou dizendo o que será, mas ela pode ser mais atraente do que a remuneração variável que um gerente geral hoje tem? Sem dúvida. Eu brinco que ela pode ser mais atraente que a remuneração de um diretor do banco. Porque como o ganho é pelo resultado gerado, pelo valor gerado, sem teto, é uma outra coisa que a gente trouxe como uma novidade do modelo tradicional. A remuneração variável não tem teto. É um percentual do valor gerado. De acordo com as regras lá e tudo mais. Um assessor que for bem pode ganhar mais que um diretor do banco. Qual o problema? Está tudo certo. Assim funciona em equipes de alta performance. As melhores performances realmente ganham mesmo mais do que um, dois níveis de gestão. É isso mesmo. E a gente até espera que isso aconteça. Vai ser um bom sinal. É um bom sinal. Mas sem nenhuma preocupação. Por quê? Porque ali a gente está dividindo o valor gerado. E se a gente está dividindo um valor altíssimo ali para o assessor, é porque com certeza ele gerou muito mais do que isso. Então é merecido, é meritocrático. Então pode ser mais atraente do que o sistema de remuneração variável atual. Com certeza. Que tem teto. O sistema de remuneração no modelo padrão normalmente tem teto. 150% da meta, 200%. Eu acho que se tornou ineficiente.